No vídeo de hoje vamos mostrar como montar a base misturador monocomando para chuveiro. Olá! Um grande abraço a vocês que curtem o canal Irmãos da Obra Araraquara. Bem, para nós montarmos esse misturador monocomando, nós vamos precisar de fita veda rosca, um alicate bomba d'água ou uma chave de grife, cola para água quente e as conexões. Aqui nós vamos estar usando o conector CPVC 22 para 3 quartos, ok? Vamos lá para as dicas? Primeiramente, nós vamos passar o veda rosca no conector sentido horário. Nós vamos estar colocando de 20 a 25 voltas. Vamos para a montagem das conexões? Como vocês podem ver, esse monocomando tem duas entradas e duas saídas, ok? Mas diz aqui, ó, esse lado sempre para cima, mesmo que a água for sair por baixo. Esse lado tem que ser para cima, ok? Desse lado esquerdo é água quente, desse lado direito água fria. Ele vem com esse cap para estar tapando aonde você não vai usar. Então, onde vai ser usado aqui vai ser a parte de cima, que isso vai alimentar o chuveiro, ok? Então, nós vamos tapar aqui embaixo com esse cap. Uma outra dica a vocês, nós vamos estar usando essa cola que já está passando em volta da fita aqui, ok? Vai dar uma aderência melhor para essas conexões. Depois de fechar a saída onde não vai ser usado, nós vamos colocar as conexões, ok? Tá aí galera, base de monocomando finalizada. Agora é só conectar na tubulação da parede do banheiro. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço, dos irmãos da obra, Pararaquara.